O balneário foi interditado por tempo indeterminado por conta de ataques de piranha. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. O dedo do pé esquerdo de Sidney da Silva foi alvo de ataque de piranhas no balneário municipal Miguel Jorge Taboques. O caminhoneiro comemorava o Natal com a família e estava brincando na área reservada para banhistas quando sentiu a fisgada. Sidney contou que na mesma hora saiu do rio e por já ter ouvido outros relatos de ataques de piranhas no local. Foi dia 25, dia 25 agora do Natal. Eu aluguei um quiosquinho lá para passar o fim de semana. E eu nadando lá do nada e na hora de voltar para a margem da beira da prainha lá fui atacado. Ela dorme muito forte em sangue, começou a sangrar e demorou para passar o sangue lá. Sidney lembra que no feriado de Natal o balneário estava lotado. E relata que naquele dia pelo menos 10 pessoas teriam sido vítimas do ataque no rio Sucuriú. Já saí e eu vi mais umas 10 pessoas lá. Tinha um caso de 10 pessoas que já tinham contato. Os bombeiros se viu, né? Já tinham que fazer a contagem de 10 pessoas. Desde o feriado do Natal do ano passado que várias famílias fizeram denúncias de ataques de piranhas pelas redes sociais. Agora o balneário está interditado e a prefeitura prometeu reabrir assim que haja segurança para os banhistas. A coordenadora do balneário, Natália Leite, disse que está ciente dos ataques e ressalta que nenhuma ocorrência foi grave. Disse ainda que nos dias em que houve o registro, os guardas-vidas prestaram todo o suporte necessário para as pessoas. Então, nesse mês de dezembro de 2022, nós tivemos aproximadamente um pouco mais de 20 casos. Não foram nada graves, entendeu? E os nossos guardas-vidas estavam de prontidão para atender toda a população que estava aqui, que precisou ser socorrido, né? Mas não foi nada grave. Com o balneário fechado, as redes das laterais foram abertas para que as piranhas e outros peixes possam seguir o fluxo do rio. Em seguida, uma rede mais fina será passada para que não haja nenhum animal na área reservada. Medidas que servem para a proteção dos banhistas, mas com a preocupação ambiental. Nós temos mergulhadores, nós temos nosso funcionário aqui, que ele é mergulhador. Nós temos outras pessoas que estão ajudando nessa tela. Nós abrimos as laterais, então, conforme abrem essas laterais, viemos com uma rede e essa rede está sendo passada no rio inteiro, nessa parte demarcada. Ou seja, não é para capturar a piranha e sim para expulsar ela desse quadrado? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Nós não queremos matar, né? Tanto é porque nós estamos nos habitats deles, né? Dos bichinhos. Nós queremos apenas limpar todo o espaço. O balneário é um atrativo turístico de três lagoas que atrai centenas de famílias às margens do rio Sucuriú, oferecendo quiosques e área de lazer. Segundo a coordenadora, o balneário permanece fechado, enquanto não houver segurança para os banhistas. Não, nós colocamos por tempo indeterminado porque nós queremos ter certeza que tudo está limpo para a população.